Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu ainda não estou com um lugar assim, digamos, adequado para fazer vídeos, né? Estou sem mesa. Onde é local de colocar mesa, ali está sem mesa. Este local aqui onde eu estou é um quarto bem claro. Se eu virar para lá, vai ficar muito claro e preferir fazer uma coisa mais aqui no canto mesmo. Eu queria dizer para vocês que o meu modo de pensar é de pensar, de entender as coisas, menos é mais. Quando você fala menos, você agrega mais. Quando você se expõe menos, você agrega mais. Eu aprendi isso com o passar dos anos e nunca foi muito fácil, tá? A vida não é fácil. Quem diz que a vida é fácil, com certeza não está falando muita verdade. Parei de ser branquinho, branquinho. Aqui nós estamos no canto, ó. Eu estou no canto, eu estou no canto aqui da casa, ó. Aqui tem um vinco aqui, eu canto, tá? Estou no cantinho aqui. Mas eu quero falar para vocês que a gente pode, sempre é tempo de aprender, que menos é mais. Mas como? Busque a direção certa, busque pessoas certas para você caminhar junto com elas, para você se entrosar com elas. Busque pessoas que são parecidas com você, porque se você busca o oposto, não vai dar certo. Uma hora eles vão, ó, e você vai ficar só. Muitas pessoas querem ficar próximo da gente quando a gente está bem financeiramente, quando você está bem... Quando você está bem fisicamente e emocionalmente, né? Quando você passa por algumas adversidades, pode contar as pessoas que vão estar ali próximo de você, tá? Por isso que eu quero falar sobre palavras de vida. Onde você vai encontrar palavras de vida? Muita gente fala que a Bíblia, né? É um livro ultrapassado, é um livro antiquado, é um livro fora de época, digamos assim. Mas eles enganam, eles estão totalmente enganados. Porque a Bíblia, pra mim, é bem atual. E eu vou deixar um versículo pra vocês aqui, do Salmo 119. Pra quem conhece, o Salmo 119 é o maior Salmo da Bíblia, né? Aí fala assim, dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois neles encontro satisfação. Nós só vamos encontrar satisfação quando a gente tiver um coração voltado com as coisas de Deus. Eu não tô falando de religião, minha reflexão de hoje, dia 2 de janeiro, é sobre palavras de vida. Palavras de vida aqui. E eu já comecei falando que menos é mais. Quanto menos você fala, mais você ganha. Quanto menos você faz aparições indevidas, é melhor também. Essa palavra, se você for entender, dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois neles encontro satisfação. Onde você vai encontrar essas palavras? Tá na Bíblia? Tá na Bíblia de papel? Hoje nós temos a Bíblia... É só você apertar a Bíblia digital, aí você vai cair onde você tá buscando. Ou você pode digitar no Google uma palavra-chave e vai te levar pra algum entendimento. Algo que você procure, esteja procurando, um aconselhamento, alguma coisa assim. É só digitar lá, te levar lá. Aí eu te falo neste 2 de janeiro de 2023. Medite. Estude. Estude a palavra. Converse com alguém que tenha mais entendimento que você, se for o caso, se você acha que é necessário, que precisa. Mas comece o ano com o pé direito. Comece o ano lendo a palavra. Comece o ano buscando novidade de vida. Preste atenção, quando Deus fala, ele traz vida. E ele fala como? Ele fala quando você para e você vai lá e lê uma passagem dele e medita naquilo ali. Aí aquilo ali vai ser um aconselhamento para você. Mas você tem que querer. Se você não quiser, vai ser a mesma coisa de você ler qualquer coisa. Você tem que ler quando você sentir que você está buscando alguma coisa. A palavra de Deus é extremamente honesta em sua visão do ser humano. Ela fala a verdade. Às vezes, a verdade vai chegar uma hora que você não vai querer ver. Mas ela fala para nós a verdade. O caminho certo. O caminho. Você vai encontrar o caminho quando você dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos. Como? Quando você começar a meditar aqui neste livro. Lá você vai encontrar princípios que se aplicam a qualquer tempo e cultura. Ela revela o amor de Deus por nós e nos ensina a viver uma vida digna. Equilibrada e cheia de significado. Acima de tudo, ela mostra o caminho que Deus trilhou em busca do ser humano. Que temem se afastar dele. Somos nós que afastamos de Deus. Eu não estou falando aqui de você estar ali na igreja todo dia. Igreja, igreja somos nós. Estar ali num local fechado todo dia. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de você ser igreja. De você se aproximar de Deus. Como você vai se aproximar de Deus? Você vai se aproximar de Deus quando você buscar esse Deus de verdade. Quando você sentir desejo de estar perto desse Deus. Ninguém vai te forçar isso. Não adianta ninguém te falar faz isso, faz aquilo. É você que precisa sentir isso. Sentir essa necessidade de buscar a Deus. Deus trilhou em busca do ser humano que temem se afastar dele. Com ele foi até as últimas consequências na busca pelo homem Cristo. A palavra de Deus nos revela o Deus que nos ama, que nos quer, que nos aceita, nos perdoa, nos corrige, nos ensina. Então, se você quer começar 2023 da maneira mais centrada, mais equilibrada, busque estar, emparelhe-se com a palavra de Deus. Que você vai encontrar consolo para as suas aflições. Você vai encontrar justiça. Porque é Deus que faz justiça por nós. Quando nós somos injustiçados, Ele trabalha por nós. Ele nos ajuda, Ele nos orienta. Por isso que eu falo para vocês, leiam a Bíblia. Mas não por obrigação. Não por obrigação religiosa, tá? Leia a Bíblia por você. Por sua casa. Por sua família. Pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser uma menina, um menino, um adolescente. Quem estiver ouvindo, quando a gente solta um vídeo, a gente não sabe quem vai ler. Mas mais é menos. A gente não pode comentar muito sobre os acontecimentos que temos visto nos últimos tempos, né? Já que não podemos expor nossa opinião, é melhor não expor nossa opinião. Vamos falar sobre buscar solução para nossa vida. Procure buscar solução dentro da Palavra de Deus. Seja qual religião você professa. O livro, o livro da vida, que é a Bíblia Sagrada, ela está aí para muitos, para quem quiser. Eu deixei o Salmo 119, versículo 35, né? Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois neles encontro satisfação. Que vocês possam encontrar satisfação. Dentro dessa Palavra, que nos ensina, que nos adverte. Quando nós estamos indo para um caminho, ela nos coloca no caminho. Eu falo por experiência própria, experiência de vida. É o que eu desejo para vocês. Um 2023 abençoado, cheio das bênçãos de Deus, tá? Lembrando que, realmente, nós somos... As consequências que a gente recebe da vida são por causa das nossas escolhas. Então, que você possa escolher o melhor de Deus para você, para a sua família e para a sua casa. E possa ser abençoado grandemente. 2023, está batendo ali, é a cortina que está batendo a janela. Mas que vocês possam ser abençoados por essa Palavra. Não é minha, está no Salmo 119, versículo 35. E que vocês possam conseguir vida através da Palavra de Deus. Bom, eu desejo a vocês um abençoado 2023. Quem gostou, deixe seu positivo aí para mim. Curte para mim, deixe seu gostei. E a gente se vê no próximo vídeo. Ou na próxima live, não sei. É que dia eu vou entrar ao vivo novamente. Se Deus permitir, qualquer dia a gente aparece por aí. Tá bom? Obrigado. Até mais. Muito obrigada a todos vocês.